Olá, eu sou Mico Home Balls, ex-Paniquete e hoje apresentadora. Aceita, que dói menos. Qual paniquete vai conseguir arrecadar mais dinheiro fazendo massagem? Vamos lá, pode sentar, fica à vontade aqui. Vai mais tarde, então vai. Massagem? Ah moça, desculpa! Não tem outro. Agora vamos ver quem arrecadou mais. R$ 90. R$ 180! A Carol ganhou o desafio, sabe por causa de quê? Por que usou o novo leitor Pax Seguro do Uol. Você que é profissional liberal, taxista, vendedora de cosméticos já imaginou o seu celular para receber pagamentos com cartão de crédito onde estiver sem mensalidade, sem taxa de adesão? Ai que tudo!